E lá vem o sede Eduardo Sapinho dominou, ajeitou, ganhou o grandeiro, bateu pro gol, caixa! Gol do sede! No contra-ataque rápido, mortão! Eduardo Sapinho dominou, deve ter pistama pra dançar o zagueiro! Ganhou a grande área, percebeu o Tute, saindo desesperado Rolou na direita, canto baixo do Tute, ganhou o fundo do barbante Eduardo Sapinho, você mexeu no placar, aos 18h30 da primeira etapa Abre o sorriso na galera amarela, Eduardo Sapinho E coloca o selo na semifinal, é o gol da classificação É o gol pra acabar com qualquer dúvida, Eduardo Sapinho Perigoso, muito perigoso, Eduardo Ele sabe que é de caixa que ela gosta, é de caixa que ela gosta Esse cara é o gol, esse cara é o gol, o Thiago E lá vem Guilherme, dominou a gente, olhando de fundo Pintou cruzamento pra trás, olha a chance do Baiano, solta a boa caixa Gol Vamos feliz Quem dera? Aí só tem um jeito pra correr pra galera Não mais jogada, toda construída na ponte esquenta com Guilherme Na inteligência do ponte esquenta, você vista Fez a pinta, troxe pro meio, ajeitou Percebeu o camisa 30, Baiano chegando Baiano dominou, ajeitou, olhou, solta a bomba no canto direito do Tute Sem defesa, Baiano Baiano, você deixou no placar Bota o sorriso na galera amarela Nas arquibancadas do Boleirão Vinte e nove e trinta, Baiano Perigoso, muito perigoso, Baiano Ele sabe que é de caixa que ela gosta É de caixa que ela gosta, esse trinta aí tem um gol, hein? Esse caminho já trinta em um gol, hein, Thiago?